Tão natural quanto a luz do dia Mas que preguiça boa, me deixa aqui à toa Hoje ninguém vai estragar meu dia Só vou gastar energia pra beijar sua boca Fica comigo então, não me abandona não Alguém te perguntou como é que foi seu dia Uma palavra amiga ou uma notícia boa Isso faz falta no dia a dia A gente nunca sabe quem são essas pessoas Eu só queria te lembrar Que aquele tempo não foi ver mais por nós Eu tava errado e você não tem que me perdoar Mas também quero te mostrar Que existe um lado bom nessa história Tudo que ainda temos a compartilhar E viver e contar E não importa qual seja o dia Vamos viver e sadiar E o que importa é nossa alegria Vamos viver e contar E não importa qual seja o dia Vamos viver e sadiar E o que importa é nossa alegria Eu só queria te lembrar Que aquele tempo eu não podia fazer mais por nós Estava errado e você não tem que me perdoar Mas também quero te mostrar Que existe um lado bom nessa história Tudo que ainda temos a compartilhar E viver e cantar E não importa qual seja o dia Vamos viver e sadiar E o que importa é nossa alegria E o que importa é nossa alegria Vamos viver e cantar E não importa qual seja o dia Vamos viver e sadiar E o que importa é nossa alegria Tão natural quanto a luz do dia Tão natural quanto a luz do dia Tão natural quanto a luz do dia